Conseguir uma colocação no mercado de trabalho muitas vezes pode demorar meses ou até mais de um ano. E se o candidato não tiver a identidade de gênero esperada pelo empresariado, a dificuldade é ainda maior. Algumas empresas já apostam na valorização da diversidade sexual, mas ainda é preciso contratar muita gente para desempregar o preconceito. Jéssica é fiscal de caixa numa grande rede de supermercados. Começou como caixa e seis meses depois já tinha sido promovida. Troca 50 para mim, eu preciso. Mas a vida profissional demorou a engrenar. Foram meses à procura de emprego. Eu fiquei sete vezes desempregada procurando e as pessoas falaram, ah, eu vou te ligar, vou te ligar, vou te ligar e nada. Daí acabei até dando, ficando meio a deprê, né? Aí quando eu vim para cá, como já tinham outros travestis trabalhando, como na frente de caixa, aí eu acabei sendo contratada aqui e aí eu fiquei, não sei. Aí comecei como operador e depois de seis meses eu fiquei como fiscal daí. E estou agora há dois anos e meio já. Se conseguir um emprego para pagar as contas está cada vez mais difícil, para um grupo específico é ainda pior. Na cesta necessária para um travesti ou um transexual conseguirem emprego, não é necessário apenas ter qualificação. É preciso vencer o preconceito. Valéria cantou na noite por muitos anos. Foi premiada em festivais. Agora o domínio do francês a ajudou a conseguir uma vaga de recepcionista em um hotel. É assim que ela espera se livrar da discriminação. Se eu sair na rua agora, eu, para ir ao mercado, vou ser abordada por umas... Vou ouvir N piadinhas, N coisinhas, porque as pessoas não entendem que o fato de eu ter saído na rua para ir ao supermercado não denota que eu estou me oferecendo para alguém ou que trabalhe da prostituição, porque tem muitas que vivem disso à margem da sociedade, porque precisam, porque não é toda empresa que tem essa postura de poder ter essa delicadeza, porque não é nem questão de política pública, é delicadeza de ver que o currículo é melhor e comparar por isso. Além do preconceito, a falta de qualificação obriga a ocupar postos com salários mais baixos. Não há estatísticas, mas quem observa o mercado de trabalho para travestis e transexuais afirma que este é o grupo mais afastado do emprego formal. Na população LGBTI, o segmento de travestis e transexuais ainda é o mais marginalizado e discriminado. A falta de emprego, a falta de empregabilidade para esse segmento é grande e isso é reflexo de todo o preconceito que existe na nossa sociedade. Para estimular a contratação de travestis e transexuais, a OAB criou um selo de incentivo à adoção de uma política de respeito à diversidade sexual. Mas poucas empresas merecem o título. No Rio Grande do Sul, apenas quatro. A resistência do empresariado impede a implantação de políticas públicas. Essa política tem que ser em rede. Essa rede que eu digo, nós vamos chamando a empresa privada, conscientizar esses seus diretores dessas empresas privadas. Aqui em Porto Alegre a gente já tem algumas empresas que empregam travestis e transexuais. Mas eu te garanto que é um trabalho de conscientização. A empresa privada entender que a tua identidade de gênero é uma e a tua capacidade profissional é outra. Sem opções, para muitas sobra apenas a prostituição. 95% das travestis se prostituem. Pelo costume de conseguir o dinheiro fácil, que tu consegue pela noite, daí pegar um serviço de carteira assinada com salário mínimo é nada para elas. Quem trabalha de noite é muito perigo, muito perigoso. E não se sabe se tu vai voltar para casa viva ou não, né? E aqui, pelo menos, trabalhando, tu vai ter aquele suorzinho, aquele dinheiro, mas tu vai voltar para casa descansado. É o que acontece com ti, sim. Uma trabalhadora como qualquer outra. Sim, como sempre.